Pela noite que já passei, noite triste, noite sem fim Pela lágrima que já derramei, por estar longe de mim Pelo dia dos desenganos que ao teu lado tanto sofri Pelas horas e pelos anos que passei pensando em ti Vai, leva essa tristeza, leva essa saudade e a desilusão Vai, vai minha querida, leva a minha vida e o meu coração Vai, leva essa tristeza, leva essa saudade e a desilusão Vai, vai minha querida, leva a minha vida e o meu coração Vai, leva essa tristeza, leva essa tristeza, leva a minha vida e o meu coração É isso?